É boa tradição, me faz é sempre um negócio, os meus filhos campeões, me faz é sempre meu braço, os meus filhos coelhos, você quer morrer, eu sou comparação, eu sou comparação e sou do sertão. Meu irmão, meu irmão, seu Congresso e meu adoro ânino! Que eu faço pela filha nossa alvia, sem tal maneira terceira e meio a merda, e seu fata, e meu irmão gymoskeleiro de bagulho, eu sou comparação, eu sou comparação... Nossa cantora é a barra, é, 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 é a igreja de rua que morrou e é um bom povo, que foi a gente encontrou ele está aqui, e vai realizar a torre que se trabalha, é, 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 é. Eu nasci em floresta, uma cidade no sertão, Sou filho de perna de mim, seu papai cantei a nossa Desenvolvendo a sua vida, parando de uma tradição Me trazem sempre meus braços, os meus filhos campeões Me trazem sempre meus braços, os meus filhos campeões Eu sou compadre, eu sou compadre, eu sou compadre, eu sou compadre, eu sou recerto Eu sou compadre, eu sou compadre, sob floresta sou campeão Eu sou compadre, eu sou compadre